A gente vai conversar, bom, não teve quem não ficou pelo menos um pouco por dentro do que aconteceu ontem nos Estados Unidos, né? Realmente aquela invasão ao Capitólio parou o planeta pra gente entender o que estava acontecendo ali e pra ajudar também a nossa audiência a entender esse momento, que a gente pode chamar de momento histórico pra história americana, a gente recebe via Skype Ricardo Macau, ele é professor de Direito Constitucional e Internacional da Damasio Educacional, tá com a gente mais uma vez, obrigada pela participação aqui no Revista da Manhã, professor. Bom dia, Regiane, bom dia. É uma grata e triste oportunidade poder falar sobre esse tema tão complexo e delicado da história da humanidade. Nós estamos diante de um fato que não há registro histórico, não há registro jurídico e podemos dizer que a democracia mais antiga do Ocidente passou ontem por uma tentativa de golpe, no sentido técnico do termo. Portanto, nós teremos muitos desdobramentos do evento que ocorreu na data de ontem. Vamos tentar entender então, professor, qual foi a motivação desse ataque, dessa invasão ao Capitólio e o que isso pode causar de consequência, no que você comentou agora, na pelo menos até então tão sólida democracia americana? Bom, no primeiro momento a gente tem que entender de fato o que vem a ser uma democracia e os instrumentos que garantem a sua estabilidade. A democracia tem algumas características muito bem definidas ao longo da história. O primeiro delas é a possibilidade de participação do povo no processo de escolha dos governantes e o respeito à vontade popular. O segundo ponto que a gente tem que pensar para entender o funcionário da democracia é a possibilidade de alternância de poder. Não é porque o poder foi durante algum tempo exercido por um segmento que conseguiu a maioria da votação que deve se perpetuar. E além disso, o terceiro fator que explica o funcionamento da democracia é a existência de órgãos de controle de poderes que eventualmente possam não querer respeitar esses valores. O que nós vimos ontem nos Estados Unidos foi a negação de todos esses fundamentos da democracia. Nós tivemos uma eleição que ocorreu anteriormente, em especial no mês de novembro, foi objeto de questionamentos no Poder Judiciário que não foram aceitos. Depois nós tivemos ontem um evento constantemente previsto no sistema norte-americano para a certificação dessa eleição e iniciar efetivamente a transferência do poder para o novo segmento da política norte-americana. E, felizmente, se é algo que a gente pode tirar como positivo do que ocorreu, nós tivemos o Legislativo resistindo e mantendo o seu papel de contrapor-se ao Poder Executivo que, de modo indireto, na figura do atual presidente dos Estados Unidos, que é a importância do Trump, é questionar todo esse mecanismo que tem mais de 200 anos de funcionamento estabelecido. Eu tenho uma questão, Redis, que eu vou até perguntar, que uma das coisas que me deixaram bem atônitos foi que a gente viu essa invasão ao Capitólio, a gente viu uma polícia bastante pacífica e paralisada, poucos oficiais atuando contra os invasores e as pessoas que estavam vandalizando o local. E aí, no contraponto disso, eventos históricos recentes lá nos Estados Unidos, como os movimentos do Black Lives Matter e outras manifestações, a gente viu uma atuação da polícia muito mais efetiva no sentido de tentar inibir os manifestantes. Não estou falando que eles fizeram corretamente no Black Lives Matter ou errado agora, mas a gente viu uma desproporção na atuação entre uma manifestação anterior que, aparentemente, tinha uma causa social e, aparentemente, inicialmente também era pacífica, e agora a invasão a um dos principais locais públicos governamentais dos Estados Unidos, a polícia completamente paralisada. Quem que determinou, quem que manda na ação da polícia numa hora dez, professor? O sistema de segurança institucional dos Estados Unidos é bastante complexo. Nós temos uma federação lá, nós temos a União e temos os estados, e todos eles têm forças policiais específicas. No primeiro momento, quem deveria guardar o recinto do Capitólio, do Congresso Antio-Americano, é a polícia do Capitólio. Aqui no Brasil, corresponderia à polícia legislativa do Senado e da Câmara, que são polícias que têm características muito ligadas à preservação do patrimônio do legislativo. Mas, no segundo momento, após o pedido que foi feito pela presidente da Câmara, Nancy Pelosi, a Guarda Nacional compareceu, que é, de fato, a força policial repressiva dos Estados Unidos, que atua em qualquer tipo de manifestação, para tentar conter. E a atuação da Guarda Nacional exige a autorização da União. Portanto, a autorização do presidente Trump, que não foi feita de modo expresso, mas houve, sim, a autorização por parte dele para tentar romper. E eu acho que isso só aconteceu, essa autorização da Guarda Nacional, porque o Trump não conseguiu, com esse ato, convencer nem o vice-presidente dos Estados Unidos, que presidia a sessão e nem, muito menos, a maioria do seu partido, do partido republicano que se opôs a esse ato. Mas eu volto para o primeiro ponto da tua pergunta, Gabriel, que é um ponto muito importante e que eu acho que serve de reflexão, não para os Estados Unidos, mas para o mundo como um todo. Nós temos hoje um conceito que é muito difundido, que é o chamado racismo estrutural. A ideia de racismo estrutural não é apenas a pessoa se opor a determinados segmentos sociais, especialmente a segmentos marginalizados. Mas é existente. Infelizmente, tivemos um problema. E está montada historicamente. Voltamos? Voltamos. Voltamos, pode falar, professor. Mas é um instrumento, é todo um sistema que está montado, historicamente consolidado, para reprimir esses setores. Portanto, quando nós tivemos, no passado, aquelas manifestações populares que ocorreram em vários locais nos Estados Unidos para tentar evitar a violência contra a população negra, já existia toda uma concepção na cidade norte-americana de que aquilo deveria ser reprimido. O que ocorreu ontem é algo impensável. Primeiro porque alcançou pessoas que jamais tinham sido objeto desse tipo de violência, que eram parlamentares norte-americanos e o próprio legislativo norte-americano. E depois é que, naquela ideia de racismo cultural que nós temos e, de fato, deve ser considerada, as pessoas que estavam lá protestando não eram pessoas que integravam essa minoria que, sistematicamente, reentradamente, sofre do Estado de repressão. Isso mostra, portanto, uma forma muito clara de como o Estado conduz situações que são parecidas, mas que são protagonizadas por atores diferentes. Verdade. Tá certo. Professor, obrigada mais uma vez pela sua participação, sempre nos ajudando a entender momentos que estamos vivendo, estamos fazendo história nesse momento, né? Então, obrigada mais uma vez aí pela sua participação. Ricardo Macau, que é professor de Direito Constitucional e Internacional da Damasio Educacional. Vou deixar aqui também o Instagram para você que está em casa. Segui, arroba ricardo.macau.com.u. Tá bom? Obrigada, querido. Até a próxima. Obrigado, bom dia. Infelizmente, tivemos aí algumas instabilidades no Skype, né? Daria até para estender o assunto, que realmente ele é bem complexo, mas quem sabe numa próxima oportunidade. Mas pelo menos... Com um sinal um pouco mais estável, né, Gabi? Pelo menos a gente conseguiu ter mais um pouco de clareza, né? Sim, sem dúvida. Porque todo o sistema norte-americano, né, desde as eleições, que a gente ficou na dúvida também, né, é muito complexo. Aí surgem várias dúvidas e é bom que deu para dar uma explicadinha. Exatamente. E que essas animosidades não continuem por lá, né? Porque, infelizmente, a gente não vislumbra um futuro muito tranquilo nos Estados Unidos. E que isso não sirva de espelhamento para nenhum lugar do mundo. Democracia é democracia, gente. Exatamente, né?